Bom dia para todos. Iniciando agora a aula de história do dia 10 de 8 de 2021, aula do quinto ano, manual do aluno, página número 4. Esse assunto a gente já viu a semana passada, eu fiz um resumo desse assunto a semana passada. Tá certo? Então a gente vai literalmente para os exercícios. Ok? Vamos para os exercícios desse assunto. Eu já fiz metade desse assunto. Quem é o Wilka Ellen? Karen? Karen? Quem é? Quem? Certo? Tá certo, cara. Vamos falar aqui. Posso? Tio. Oi. Tio, eu já enviei, já me instiu. Ok. Esse assunto fala sobre problemas ambientais urbanos. Coloca aí, em cima da página número 4. Classe e a data de hoje. 10. Isso mesmo. Classe e a data de hoje. Coloca aí. Classe e a data de hoje. Ok? Eu já expliquei esse assunto. Eu já fiz um resumo no caderno de vocês sobre esse assunto. Só falta fazer aqui a atividade. O que vamos fazer nesse período aqui é a atividade. Certo? Não me lembro disso não. Oi? Não me lembro disso não. 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 Ele tá no caderno na semana passada. Deixa eu ver aqui. A minha teleteira. Abriu uma janela. Calma. Você está vendo aí a tela do meu computador? Calma, ainda não. Sim. Sim. Pronto. Vamos nessa. Ó. Nessa primeira parte aí da página número 4, ele tá olhando pra rua junto com sua mãe. Qual o problema que ele tá observando da janela do ônibus? Oi? Oi? Eita, meu Deus. Eu estou na cidade. Calma, 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 calma. Eu disse que era uma coisa e acabou sendo outra. Eu disse que seria história e acabei abrindo geografia. Eita, meu Deus. Que loucura. Calma, 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 calma. Ele tá observando aí uma tabela de... Tá observando uma tabela de jornais. De notícias. Qual notícia que ela tá apontando? O abolicismo, né? Então, a abolição da escravidão. Tá certo? Aí tem a primeira questão. Observe... Calma, que a gente tá chegando aqui. Bom dia. História, página número 4. Aí tem lá a primeira questão. Observe com bastante atenção. Essa daqui não precisa escrever, não. Mas é tão pequenininha que dá pra escrever aí, tá certo? Ó, observe a primeira questão. Com atenção, né? A ilustração assim me diga que grupo social está representado na página... Gente, que grupo social está representado na página do jornal para qual Mariana está apontando? Que grupo social? Oi? De escravos. Marina, oi? De escravos. Isso mesmo. Coloca aí. Negros escravizados. Muito bem. Isso. A escravidão no Brasil, infelizmente, foi tão grande com relação aos africanos. Se hoje eu posso colocar... Se hoje eu posso colocar africanos escravizados... Eu coloquei africanos escravizados, tanto faz. Você pode colocar negros escravizados ou africanos escravizados. Vamos lá. Segunda questão. Tio, é que página? Porque eu entrei agora. Página número 4, amor. De história. Você pode perguntar. De hoje, esse primeiro aí não precisa copiar, não. Mas ele é tão pequeno. O que a gente copia, tá certo? Negros escravizados. Quem foi que acertou? Parece que foi o Máximos que acertou. Não foi o Máximos? O que, professor? Quem respondeu esse aí direito? Eu não vi. Eu tava na outra página. Eu vi os escravos. Os escravos. Vamos nessa. Bom dia, Tarsísio. Continuando, posso? Para quem chegou agora, história, página de número 4. História, página de número 4. Manual do aluno. Certo? Para quem entrou agora, história, página número 4. Manual do aluno. Pronto. Vamos nessa. Continuando. A segunda questão. Fala o seguinte. Você já estudou sobre diversos povos que migraram para o Brasil. Entre eles, os negros escravizados. Indique. Aí fica fácil. Indique o local. Segunda questão é fácil demais. Indique o local de origem deles. onde viveu antes de serem trazidos ao nosso país. África. Isso mesmo. Para uma resposta ficar mais, vamos dizer assim, coerente, né? África tá certo. Você coloca aí. Continente africano. Isso, África. Se eu quiser colocar África, tá certo? Tá. Não, bota continente africano, gente. Vai. Tá aqui embaixo, na ilustração, a capa do jornal, né? A capa do jornal diz assim, a favor do abolicionismo. Tá certo? A favor do abolicionismo. O que é abolicionismo? Alguém pode perguntar, o que é abolicionismo? Abolicionismo é o fim da escravidão. Oi? Oi? Então, ó. Nessa terceira questão, ele pergunta, né? Ele tem um texto lá. Uma das edições históricas publicada em 1883, trazia a seguinte manchete. A favor do abolicionismo. As crianças já tinham estudado na escola o que significa ser abolicionista. E você sabe o que é... E você também sabe o que é ser abolicionista? Aí você pode assim, ó. A favor do fim da escravidão. Entenderam-se ou não? Sim. A favor do fim da escravidão. Ser abolicionista é uma pessoa que é a favor que a escravidão acabe. E quem pode me dizer quando essa escravidão acabou aqui no Brasil? Ah, a escravidão acabou, amor. Ela tem... 1883. Oi? Não. Não. Aí é a... Tira do jornal. Quando... Quem pode me dizer quando a escravidão... Quando a escravidão... A escravidão acabou aqui no Brasil? Você já ouviu falar da lei... Já ouviu falar da Lei Áurea? Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel? Pronto. Essa lei que pôs fim à escravidão, mas não pôs fim à desigualdade social, a gente vai ver... Oi? Eu botei aqui nesse terceiro da... 15, da Perná 4. O favor... da escravidão. Não. A favor... A favor... Do fim... Tem que colocar... Não é a favor... Gente, ser abolicionista não é a favor... Não é a favor... Da escravidão. Não é que ele queria a escravidão. Ele queria que a escravidão... Acabasse. Dá pra entender a diferença? Se eu colocar... A favor da escravidão... Tá certo ser abolicionista? Não. É como se... Se eu colocar... Abolicionista é a favor da escravidão. Então, na lógica, é como se ele quisesse que a escravidão continuasse. Ser abolicionista, pelo contrário, é acabar com a escravidão. Tá certo? Entendido? Aí na página 5... Abra aí a página 5. A página 5 tem duas ilustrações que falam... Que demonstram um pouco do trabalho dos... Oi? Que os escravos se libertaram em 13 de maio de 1888. Isso mesmo. 13 de maio de 1888. Perfeito. Temos aqui... Duas obras... Dois quadros... De Jean-Baptiste de Bré. Que fala aqui o cotidiano dos escravos... Dos negros escravizados aqui no Brasil. Tá certo? Que foram trazidos para cá milhões... Milhões... Tá certo? De africanos escravizados. E a quarta questão, ela diz o seguinte... Você já estudou as formas de resistência dos escravizados durante o período colonial? Cita alguns exemplos. O que é resistência? Vocês já viram. Vocês não estão se lembrados. O que é resistência? Resistência é não querer ser escravo. Me diz aí. Vocês já estudaram um. E foi comigo esse ano. Me diga aí. Uma forma. Uma única forma de resistência contra a escravidão. Quem pode me dizer? Oi? Não. Manifestação não. É quando eles fugiam. Quando os negros, os escravos fugiam aqui do Brasil, eles iam para onde? Zumbi dos Palmares? É. Tem a ver com esse nome mesmo aí. Mas eles iam para onde? Oi? Quilombos dos Palmares. Quilombos. Quilombos. Aí, coloca aí, ó. Você pode colocar... Isso. Vocês colocam aí. Eles fugiam. Eles fugiam. Para os... Eles fugiam para os quilombos. Essa aqui é uma das... Essa aqui é uma da mais comum. Essa é a mais comum forma de resistência. Tinha outros. Aí, ó. Eles fugiam para os quilombos. Vígula. Tem mais. Quebravam... Ó. Quebravam equipamentos também. Vocês sabiam que eles quebravam também equipamentos? Queimam as explotações daqui, ó. Oi? Queimam as explotações, né? Pode ser também. E queimavam as explotações. Vamos lá. Eles fugiam... Quebravam o quê, professor? Quebravam equipamentos. Então, ó. Pugiam para os quilombos. Vígula. Quebravam equipamentos. E queimavam explotações. Tem mais, viu, gente? Tem uma que é horrível. Tem uma que é horrível. Tem uma que é horrível. As mulheres... Eles se matavam. E as mulheres que... Engravidavam, abortavam. Para que o filho não nascesse escravo. Para que o filho não nascesse escravo. É horrível. É isso. É horrível. Muitos cometiam suicídio. Muitos cometiam suicídio. Muitos cometiam suicídio. Eles morriam... Eu falei para vocês. Eles morriam... Quando eles viam, eles tinham uma depressão tão grande. Eles entravam num estado depressivo tão grande. Que essa doença recebeu o nome de banzo. Preste atenção no nome dessa doença. Banzo. E hoje, o que é banzo? Banzo é como se fosse uma... Depressão. Essa depressão era tão forte. Que eles morriam. E hoje morriam de quê? Na maioria das vezes, morriam de fome. Eles não comiam. Eles não tinham desejo de comer. Não comiam. Aí acabam... Morrendo. Aqui, gente. No finalzinho. Eu vou pedir para vocês agora pegarem o marcador de texto. Aqui, ó. No finalzinho dessa página de número 5. Eu vou pedir para vocês pegarem o marcador de texto. Que vocês vão grifar. Algumas coisas importantes. E uma das coisas importantes eu perguntei para vocês agora. Está certo? Vocês estão vendo aqui, gente. Três leis. Três leis. No finalzinho da página número 5. Temos aqui três leis que colocou o fim na escravidão no Brasil. Só que não colocou de maneira rápida, não. Foi de maneira gradativa, gradual. Aos pouquinhos. Qual a primeira lei? Qual a primeira lei? Que colocou o fim na escravidão? Na lógica. Quem pode me dizer? Lei do ventre livre. Isso mesmo. Lei do fecha genário. Não. A primeira lei. A primeira lei que colocou o fim na escravidão. Isso mesmo. Isso mesmo. A primeira lei que colocou o fim na escravidão no Brasil. É a lei do ventre livre. 1871. Grifa aí, ó. Grifa aí. Lei do ventre livre. Ah, Jorge, está de azul. Não tenho condições, não. Aí você pode circular. Se não puder grifar. Vocês estão vendo aí? Você sabia? Está no quadradinho azul. No quadradinho azul. Grifa aí. Lei do ventre livre. Garantia a liberdade aos filhos dos escravizados. Grifa. Lei do ventre livre. O ano. 1871. Garantia a liberdade aos filhos de escravizados. Essa é a primeira lei que pôs fim na escravidão. Eu usei marca-texto. Vê que eu posso escrever. Ah, pode ser de lápis. Eu usei, já usei, já marca-texto. Eu tenho marca-texto. Ó, depois a segunda lei que pôs fim na escravidão no Brasil. Aí, vamos lá. Lei do ventre livre. Saia genário. Isso. Ó, nessa primeira lei aí, Júlio. Júlio. Lei do ventre livre. Lei que garantia a liberdade aos filhos dos escravizados. Essa lei abrangia todo mundo ou só um grupo de escravizados? Um grupo de escravizados. Oi? Só um grupo de escravizados. Não, olha assim, presta atenção. Lei do ventre livre, isso mesmo. Lei do ventre livre, 1871. Garantia a liberdade aos filhos de escravizados. Era todo mundo ou era só um grupo dentro dos escravizados? Só um grupo. Só um grupo. Que grupo era esse? As crianças. As crianças. E tem que ser nascido a partir daquela data. Por exemplo, imagina que essa lei entrasse em vigor amanhã. Imagina. Essa lei entrasse em vigor amanhã. Se o menino nascesse hoje... Ele estava livre sim ou não? Não. 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 Era só a partir de amanhã. Lei do ventre livre. Então, imagina. Se a lei entrasse em vigor amanhã. E se o menino nascesse hoje. Ele não estava liberto. Ele não estava liberto. Oi? Porque a lei só entrou em vigor quando? Só entraram em vigor quando? Amanhã. Num dia que era aprovado. Isso, aprovado. Isso mesmo. A outra lei. Grifo agora. Lei do sexagenário, 1885. Vou aqui. Eu vou grifar de marca-teixo. Tá? Grifa. Garantia. Liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Oi? Tá? Tá assim mesmo. Vou lá. Lei do sexagenário. Vou separar vocês dois aí. Garantir a liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Essa lei abrangia todo mundo, sim ou não? E essa lei, ela foi conhecida... Não, só mata de candidatos. Isso. Essa lei, ela ficou conhecida como lei da gargalhada nacional. Como se fosse uma piada. Essa lei do sexagenário. Ela ficou conhecida como se fosse uma gargalhada. Uma piada. Por quê? Aí você me pergunta por que essa lei foi considerada uma piada. Nenhum escravo sobrevivia até os 60 anos. Morria com 35, 40. Então, quer dizer que pouquíssimas pessoas... Seriam... Estavam livres. Estavam livres. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque ninguém... Gente, coloca na cabeça. Ninguém... Quando digo ninguém, é pouquíssimos. Quase pouco. É como se hoje chegasse aos 90 anos. Tu tá entendendo? É como se hoje chegasse aos 90 anos. Poucas pessoas chegam aos 90 anos. Ah, Jorge, tem gente que chega. Tô dizendo que não tem. Tem gente que chega. Mas imagina naquela época. Você ser escravo, comer ruim, apanhar. Então, pouquíssimos escravos chegavam. Quase 50. E aqui, pra ser liberto... Tem que ter, no mínimo... Aqui, quantos anos de idade? No mínimo aqui, 60 anos de idade. Dizer que pouquíssimas pessoas eram beneficiárias. Diga. O meu avô tinha 92, sabia? Ó, aqui. Tá vendo, ó. 92. Então... Por que assim, gente, ó. Por que hoje as pessoas estão vivendo mais? Por quê? Por que hoje se vive mais? Porque a gente vive sem esforço. Não, não é bem só por causa disso. Ó, existe fatores. Um conjunto de fatores pra se viver mais. Mas existe escravização, mas... É, não. Calma. Calma. Não tem escravidão aqui, não. Então, por que se vive mais hoje? Por causa da alimentação, acesso a remédios, acesso a saúde. Naquela época, não tinha acesso a nada. E, ó, se uma pessoa normal, naquela época, nessa época aqui, não tinha acesso a nada, quanto mais... Quem? Quanto mais um escravo. Que vivia, dormia... Ó, ser escravo é dormir acorrentado. Nesse período. Ser escravo nesse período é dormir acorrentado. Você dormia numa corrente, feito animal. Ser escravo é viver apanhando nesse período. E isso... Sofrer punições. Para você ter uma ideia, sabe o que fazia? Sabe o que se fazia quando a pessoa comprava um africano escravizado? Era horrível. Você pegava uma... O teu nome. O teu nome. As minhas e as minhas e as minhas e as minhas e as minhas. O teu nome. Está certo? Esquentava com a... Esquentava isso. Fazia assim, com ferro. Esquentava e colocava no rosto. É como se for... Para você ter uma ideia, Júlio, não se faz isso nem animal mais. Porque fere muito o animal. Já imaginou? Você pegasse... É como se pegasse seu... As iniciais. Seus iniciais. Júlio Martins, né? Colocar... JM... Júlio César Martins, né? JCM. Colocar lá... E no rosto da pessoa... Veja que violência. Não, não pode ser encanto nenhum, meu amor. Encanto nenhum. Porque não é animal para ser marcado. Diga. 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 Isso aí deve doer, né, tio? Eu não tô achando, né? Deve doer muito. Deve doer muito. Isso. E eu quero que vocês grifem agora. Feito o rio. Feito a apanhada de chique. É. Eu quero que vocês grifem agora. Em 13 de maio, grifem, desculpa. Grifem agora. É o finalzinho da página 5, faltando duas minhas. Em 13 de maio de 18... Pode ser de marca texto, professor? É de marca texto, meu querido. Tudo tem que ser de marca texto. Se você não tiver de lápis, claro. Mas é de marca texto. Ó, grifem lá. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo. Abolindo é acabando com a escravidão no Brasil. De novo, grifa. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão... no Brasil. Até a escravidão, né, meu querido? É. Até a escravidão. Aí, ó, bora lá. Página número 6. Vamos lá. Página 6. Ó, Marina. Marina faz uma pergunta muito importante aqui, ó. Ela pergunta, depois de 1888, depois do fim da escravidão, os negros passaram a ter uma melhor condição de vida? os negros tiveram uma vida melhor? Sim ou não? Aí ele fala, não, Marina. Levou muito tempo, muito tempo, para haver uma mudança significativa, visível, importante, na vida de libertos. Por quê? Por quê? Ó, eu sempre falo assim, isso não é uma brincadeira, tá certo? Eu sempre gosto de usar essa ilustração. Imagina que a princesa Isabel, imagina que eu sou uma pessoa escravizada. Eu não sei ler, eu não sei escrever, minha vida toda foi trabalhando no marco. pesado. Minha vida toda foi trabalhando pesado. Tá certo? Eu morava na senzala, acorrentado, dormia acorrentado, ficando animal. Agora imagina, a princesa Isabel, hoje é 13 de maio de 1888, a lei áurea é assinada. Olha, todos os escravos, a partir de hoje, estão libertos. Eu, livre, amanhã, livre, depois de amanhã. Espera aí. Vou morar onde? Vou comer o quê? Por quê, gente? A lei áurea, ela pôs fim à escravidão, mas não deu dignidade aos antigos escravos. por quê? Deixou eles, deixaram, a própria sorte. Aí, muitos que trabalhavam nas fazendas, começaram a sair das fazendas e ir para as cidades. chegam nas cidades. Onde vai morar? Na lógica. Vão morar onde? Nos palácios, nos palacetes? Vamos lá, pensa, onde esses antigos escravos foram morar nas cidades. na rua? Tem um lugar mais específico. Hotel, Hotel, é? Falaram hotel aqui, meu Deus. Não, não. 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 Local muito ruim, sem saneamento básico, sem casas dignas. Favela aqui. Perfeito. Foi, Heloísa, foi? Foi eu, sim. Foi você? Foi eu, sim, Heloísa. Eles foram, eles criaram aí as primeiras favelas. As nossas primeiras favelas. As nossas primeiras favelas. Elas são, foram criadas a partir do fim da escravidão. É uma questão de lógica. É, é uma questão de lógica. Vamos lá, eu não tenho trabalho. eu morava nas seis alas. Fui liberto, continuei sem trabalho e continuei sem morada. Para onde eu vou ficar? Onde eu vou ficar? Aí eles foram para os morros, para as áreas mais afastadas dos centros, criando assim as cortiças, que são tipos de favelas dentro do centro. aí vai criar as nossas primeiras favelas. Está certo? Então, as nossas primeiras favelas, elas têm origem após, até hoje, vamos lá, até hoje, as favelas, que hoje, 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 se chama mais favelas, né? Hoje, chama-se comunidades. As comunidades, hoje, a maior parte dela é composta por pessoas negras. Por quê? Porque tem essa questão histórica por trás. Fala. Oi? Casa, favelas, fazendo favela? Você só viu como é que é feita a maior parte das favelas, ainda hoje, como elas são feitas? De madeira. Com o resto de madeira, com o resto, muitos de papelão, pinópsio. Então, aí, com o passar do tempo, pronto, sabe o que teve? Uma invasão próxima da gente aqui da escola, não sei se vocês conhecem, não tem essa rua nova aqui? Pronto, para quem vai por aqui pelo cemitério, para quem vai para seguir no cemitério, não tem de feita de cemitério, não tem você, não tem uma rua descendo, não é isso? Que dá atrás daquela rua nova? Eles invadiram o terreno aqui. Vocês lembram? Quem conhece, já presteu atenção ali? Eles invadiram o terreno aqui. eles começaram com o quê? Com lona. Com madeira. Com madeira. não só favelas, eles foram também para áreas de risco, de risco, de risco. Ah, Jorge, de onde? Morros. Morro, morro. Morro. Infelizmente, eu não sei, eu não... João entrou aqui e falou que uma barreira caiu com essa chuva de ontem e para hoje. pode depois entender a questão toda. Tá certo? Vamos lá. Vocês estão vendo aí, gente, na página número 6. Vamos dizer assim, um recorte de jornal. tá certo? De quando... Ó, vamos lá. Olha lá. De quando foi esse recorte de jornal? Página número 6. Oi? 13 de maio, 1888. Não, vou lá. Eu moro aqui em cima da... em cima da ladeira. Eu moro na ladeira... Na ladeira de Jis não, moro na outra conquista. Mas eu moro na ladeira de Jis. Tem muita gente que mora em uma das barreiras. Isso, é muito... E é, é perigoso que são ali na ladeira de Jis. É, tem gente que mora lá. Tem um monte de casinha, mais casinhas. É, eu vou até passar por lá hoje. Vou até lá hoje. Não, não. Porque quase todo dia ia ter um acidente naquele lugar. Cômbi capotando. Ia ter uma... Ah, menina, pelo amor de Deus. Não, mas caiu um caminhão pipa lá. Ah, meu Deus do céu. Tá querendo me assustar, é? Vai, ó. Eu perguntei de quando foi esse jornal aqui. Ó, esse jornal é do dia 14 de maio de 1888. O jornal Gazeta de Notícias. Então, se esse jornal é do dia 14 de maio de 1888, ele é o quê? Oi? Ele é um dia após... A... 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 A abolição... Isso. Oi? Ó, 13 de maio não é feriado. Aqui não é feriado. Em Pernambuco não é feriado. Alguns lugares pode ser até ser feriado. Mas, agora você pode entender assim, ah, Jorge, mas tem um parque 13 de maio. Nós temos um parque 13 de maio. Tá certo? Mas 13 de maio não é feriado aqui. Tá certo? Não sei o que dizer, tem que ver quais são as cidades. Algumas cidades, 13 de maio é feriado. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Estou escutando. Espera aí, ó. Oi? Parou! Mariana, vou pedir para vocês virem para a frente. que eu não estou escutando nada. Uma máscara que não fica... Eu só vejo a máscara de você fazer assim, ó. Vai. Puxa a máscara, amor. Ah, tá. Dia do Grito. Isso não é Recife, não. É, ó, linda. É em 10 de novembro. Oi? 10 de novembro é dia do Grito. É porque aí é o primeiro Grito de Independência do Brasil foi dado aqui em Olinda. É. O feriado do dia 6... Mas esse é em novembro, gente. Pelo amor de Deus. Hoje você não pergunta não em feriado. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar... São 7h49. Vou dar... Cinco minutos. Cinco. Para vocês... Para vocês responderem a página número 7, essas... Sete perguntinhas. Cinco minutos. Para vocês responderem essas sete perguntinhas. Vamos lá. Contando a partir de agora, 7h49. Cinco minutos. Tem a ver com aquela notícia da página anterior. Isso. Tem a ver com a notícia da página anterior. O que diz... Não é fácil demais. O que diz a notícia da capa? Oi? A extinção da escravidão. Ah, Jorge, eu posso colocar o fim da escravidão? Eu já tenho a resposta do segundo. Essa é fácil, a terceira. O que significa quando a notícia aparece na capa de um jornal? Oi? O que significa manchete para um jornal? É algo? Oi? Isso. O que significa quando a notícia aparece na capa de um jornal? Que é uma notícia o quê? Muito importante. Importante. aí, eu já falei para vocês, essa aqui é o quarto. Qual é a data que aparece no jornal? 14 de maio de 1888. Ó, calma. Veja só. Calma, 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 calma. É diferente. Tem que interpretar. Qual é a data que aparece no jornal? Ele não está perguntando isso. Ele não está perguntando qual é a data do jornal. ele está perguntando qual é a data que aparece no jornal. 13 de maio. A data que aparece no jornal é 13 de maio. Ele não está perguntando qual é a data do jornal. Ele pergunta qual é a data que aparece no jornal. Qual é a data importante? 13 de maio. você sabe a história por trás da Seja Feira 13? Vocês sabem? Depois eu conto a vocês. Depois eu conto a vocês. o que tem por trás dessa data de Seja Feira 13. Vamos! A quinta questão. a quem se destinava a notícia apresentada no jornal? Oi? Acabei, tio. A quem? Acabei essa página, tio. Seja Feira 13. 13. Não, é a data da manchete. 13. O jornal, o jornal, veja só, o jornal é da data 14. Perfeito. Mas a data que ele quer mostrar, qual é a data importante? 14 ou 13? Não, só o número mesmo. Vamos lá, termina aí, ó. A quem se destinava a notícia apresentada de quem era? A quem se destinava os negros escravizados? Oi? Os negros escravizados. Muito bem. Ô, Geórgi, só os negros escravizados? Não, gente. Deixa eu botar aqui. Coloca na cabeça. Se sai no jornal. Isso mesmo. A todo o povo brasileiro. Isso mesmo. A todo o povo brasileiro. Se a notícia sai no jornal, gente, é para todo mundo ver, tá certo? Novamente, se a notícia sai no jornal, é para todo mundo ver. Oi? A todos brasileiros. na sexta questão. Na sexta questão. Pergunta. Na sociedade da época, todos tinham acesso às informações trazidas ao jornal? Todo mundo tinha condições de ler o jornal. Por quê? Não, porque os escravos não sabiam ler. Isso. Não, porque os escravos não sabiam ler e nem escrever. Isso mesmo. Ó, coloca aí, ó. Não. Ponto. Pois. Não coloca escravos, não. Coloca ex, ex, if, 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 escravos. Vai colocar não. Isso. Não. Ponto. Pois, os ex-escravos, que eu acho que ex-escravos, lembrando, isso aí é depois do quê? Sabe como se escreve? Ó. Não. Ó, se escreve assim, ó. Não. Ponto. Pois, os ex-escravos não sabiam nem ler e nem escrever. E eu digo, eu vou além. Não só os ex-escravos, não. Muita gente não sabia ler naquela época, ler e escrever. Boa parcela. Bem que eles já tinham, por causa do dinheiro, eles tinham acesso, né? Bom dia, Maria e a Luísa. Oi. Por que o quinto? Eu não... O terceiro eu não entendi, não. O terceiro e o quinto não entendeu? Ó. Sim. O que significa quando a notícia aparece na capa do jornal? A terceira questão. Por que a notícia é importante? Porque a notícia é importante. Isso aqui é o terceiro. Quando algo aparece no jornal? Quando algo aparece no jornal? Gente, ó. Não é que ele apareceu no jornal. Ele apareceu na capa do jornal, que é mais importante ainda. Deu pra entender? Uma notícia quando sai na capa do jornal é porque essa notícia é muito importante. Tá certo? Certamente, e se essa barreira caiu, vai estar amanhã ou hoje na capa do jornal. Certo? Você falou o terceiro e o quinto, né? A quinta questão. A quem se destinava a notícia e se apresentava no jornal? A todo o povo brasileiro. A todo o povo brasileiro. Aí, não seja a questão. Na sociedade da época, todos tinham acesso às informações trazidas no jornal? Não. Nem todo mundo sabia ler e escrever. Aí, essa daqui, ó. A sétima questão era bem pessoal. E nos dias de hoje? Todos Todos. 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 Gente, todo é todo mundo. Todos. Têm acesso à educação? Sim ou não? O que você acha? Aí, você marca aí. Não. Isso é opinião. Você não pode recriminar a opinião dos outros. Na opinião dele, todos têm acesso à educação. Beleza? Isso aqui é opinião. Eu não posso criticar ninguém que tem uma opinião contrária ou acha o contrário do que é minha. Vamos lá. Página de número 8. Vamos nessa? E o outro desenho é o quê? Aí, vocês vão ter que fazer depois, senão a gente vai perder muito tempo. Aqui, o... se você respondeu sim, represente no espaço abaixo algum meio pela qual a sua família consulta informações no cotidiano. Por exemplo, isso aqui, isso aqui é uma forma, isso aqui é uma forma de, vamos dizer assim, ter informações. é ou não é? Por exemplo, tem aqui, tem um aplicativo que todo mundo usa, que é o Google, que se você tocar no Google, tem lá várias informações. Isso aqui, isso aqui é uma, isso aqui é uma forma de ter informações. Isso aqui. Televisão. A televisão também é uma forma televisão é uma forma televisão é uma forma de ter informações. Por exemplo, quando você chega em casa, vocês saem daqui de 10h40, aí demora um pouquinho na hora do almoço, na hora do almoço não começa jornais, não é isso? Na televisão não começa jornais na hora do almoço? É uma forma de consultar informações. Aí você poderia, se você colocou sim, você poderia desenhar um celular, você pode desenhar uma televisão, são formas. Beleza? Mas aí é uma pergunta com resposta pessoal. Vamos lá! Agora vamos falar sobre as consequências da escravidão. Aí eu pergunto, a escravidão foi algo bom ou ruim? Péssimo. Perfeito. Então se é algo péssimo que manche a sociedade brasileira, vocês acham que as consequências deixadas por ela vai ser boa ou ruim ou péssima? Péssima. Eu falei pra vocês uma consequência que está mostrando aqui, na próxima página. Abre aí, ó. Qual? Qual? Qual consequência que eu falei pra vocês que está demonstrada? Oi? desigualdade social representa o que aqui na página? Oi? Favelas. Falta de moradias. Vocês estão vendo aí, ó? Eu quero que vocês grifem aí, ó. Página número 8. Muitos dos escravizados. Coloca aí. Isso. Muitos dos ex-escravizados seguem que são consequências da escravidão. Gripa. Muitos dos ex-escravizados sem expectativa. O que expectativa? Você esperar por melhora. De melhora de suas condições. Continuaram a trabalhar, continua grifando para seus antigos senhores. Do tipo, ó. Esse texto está dizendo assim, ó. Ei, estou livre! É hoje já conseguiu. Não, vai ter mais. É para começar fazendo fada hoje, tio. Muitos dos ex-escravizados. Tira, fazendo fada aonde? Muitos dos ex-escravizados. Tira, a gente vai, agora, a gente vai até sem hoje. Não. Vá, tenha calma, vocês estão, uns estão atrasados e outros estão adiantados. Tenham calma. acompanha aí a leitura. Acompanha a leitura. Acompanha a leitura. Não vou dizer para onde vai até, não. Espera, acompanha a leitura. Acompanha a leitura. Só me diz uma coisa, depois de trabalhar, você passa reto, vai até o ponto. Não vou dizer. Comecem muitos ex-escravizados. Tenham calma. que ansiedade é essa? Ó. Lembra o que eu falei para vocês? Primeiro dia, comemorei. Segundo dia, comemorei. Terceiro dia, peraí. Vou morar onde? Comeu? Muitos voltaram. não para os quilombos. Montes voltaram para os antigos senhores para trabalhar por comida. Do tipo assim, ó, deixa eu ficar aqui. Ele não era mais escravo. Tinha acabado a escravidão. Deixa eu ficar aqui, trabalhar por comida. Claro, amor, não sabia ler e escrever, né? Mas, ai, oxe! Vai, continua grifando. Outros, aí é o problema agora, o que acontece nas cidades? Ó, outros, grifa aí, migraram para as cidades em busca de nova, de uma vida nova. Além disso, continua grifando, apesar da liberdade recém conquistada, muitos tiveram de enfrentar repressões policiais, falta de pagamento por trabalhos realizados e racismo. Grifa até racismo. Tio, só me diga uma coisa, depois de trabalhar, você tem que sublinhar até senhores terminar. Meu querido, você está escutando o que eu estou falando, meu amor? Veja só, eu pedi para você grifar, de muitos escravizados até racismo. Pode grifar tudo. Preste atenção. Novamente, grifa, de muitos escravizados até racismo. Entendeu? Sim. Tem lá, página número 8, tem lá, muitos escravizados, sem expectativa de melhorar, de melhorar suas condições, contribuíram para o trabalho, continuaram a trabalhar para os seus senhores, outros me enganam para as cidades em busca de nova. Bora, gente! Certo? Posso? Posso, Filipe? Filipe, não dá para sentar aí, não, Filipe. Senta aqui do outro, ó. Me cai, vá para trás, me cai. pode, pode, pode. É, está do lado dela, certo é para sentar aqui, ó. Está ótimo. Então, os meninos estavam muito próximos ali. Está certo? Ó, continuando. Continuando. Esses fatores da página 8, esses fatores contribuíram para que, grifa, a população negra, não, a população, preste atenção que eu estou lendo. eita, vocês são... Ó, a população negra permanecesse discriminada e continuasse sendo vítima de preconceito. Situação que perdura. O que significa essa palavra perdura? Continua. Perdura até os nossos dias, até os dias de hoje. Aí, ó. inclusive... E o rapaz de novo? Vocês vão grifar. A população até nossos dias. é para escrever no oitavo? Calma, agora... Calma. Eu não escutei. Qual foi o racismo que o cara sofreu? Sei. Sei. É, tem muitas essas coisas mesmo. Vamos lá. É porque tem um colega de vocês que está aqui, que tem um colega Mariana Cândida. Sim ou não, vai ficar assim. Não, ali. Não, cara, pela mão... Ô, ô, é lá, você está aqui, senão ele vai chorar. Você está entendendo? Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui na outra, na outra, senão ela vai dizer que está do lado. Vai. Pronto. Eu sei disso. Não é comigo, não. Vocês podem ver que comigo estava tudo normal. Não foi eu. Foi. Aí, e também não foi o que disse para você estar aqui, né? Porque se não, tem gente que eu não vou dizer quem é, vai chorar. Porque a pergunta dele, a pergunta dele já tem uma direção. tio, é um sim ou não ou é só afastado? Se eu dissesse que era um sim ou não, ele ia dizer por quê? Por que a minha mãe? Não era isso, né? Está vendo? está certo. Vai, 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 vai. Ó, página 8, tem uma perguntinha lá. Converse com os colegas e o professor e descubra qual é a situação dos negros na sociedade brasileira atual. É uma situação boa ou ruim? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Depois, elabora um pequeno texto relatando o que mudou e o que ainda precisa mudar para que eles alcancem a dignidade que merecem. Coloque aí. Vamos colocar junto. Está certo? as condições dos negros hoje no Brasil é boa ou ruim? Péssima, horrorosa? Ruim? Vocês estão entendendo? Ou é só eu que não estou entendendo? é porque é muito rápido e embaixo tem um alma, vai devagar. Eu estou. Vamos lá. Isso, ó. Ó, é o seguinte. As condições, as condições, as condições da maioria da maioria dos negros no Brasil, as condições da maioria dos negros do Brasil, no Brasil é melhor, não é? No Brasil, você pode ficar falando? Vírgula? São é do ou no Brasil? Tanto faz, não tem problema não. São precárias. O que é precário? Difíceis. Muitos ainda moram em, como você, a gente estava falando, em favelas, tá certo? São precárias. E temos... As condições, o que é teu? Ó, nós vamos lá, preste atenção. Vou repetir. As condições dos negros no Brasil, vírgula, são precárias. precárias, colocaram? Vírgula? Precárias, vírgula. Tendo que melhorar, tendo que melhorar bastante, tendo que melhorar bastante, em vários aspectos. Tendo, ó, aspectos, tendo, aspectos, tendo que melhorar bastante, em vários aspectos, em vários, tendo que melhorar, tendo que melhorar bastante, em vários aspectos. Aspectos, é um ser isso, é com ser mudo, isso. Diga, Luísa. Você pode repetir, ou colocar no chat, o que o senhor falou? Ó, vou colocar aqui, vocês têm que prestar atenção, por que eu não coloco no chat? porque eu não coloco no chat? Porque assim, para vocês escutarem, para deixar atenção em parar. E a gente está montando aqui as perguntas. Ó, os colegas de vocês respondem em sala de aula, outros respondem em casa. Tá certo? Ó, dita aí para mim. Dita aí para mim. repete aí. Sim, vai devagar. Vai, mulher. Calma. As condições da maioria dos negros no Brasil a compre? Vígula são eita. Prega. Cárias vírgula e oi vírgula e temos que melhorar, né? Bastante em vários aspectos. vírgula 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 não, 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 aqui, 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 aí, boy, em vários aspectos. Vírgula, tais como? Dois pontos. Isso, dois pontos, em cima ou embaixo. Dois pontos, não é para colocar dois pontos, não, vários aspectos. Tais como? Dois pontos. Gente, o que pode ser melhorado na vida dos negros no Brasil? Oi, isso mesmo, em vários aspectos, tais como? O fim. Isso, o fim do racismo perfeito. Vírgula. Vamos lá. Vários aspectos, tais como? O fim do racismo, vírgula. O fim da desigualdade. social. Jorge, não entendi, o que é desigualdade social? Por que desigualdade social? Você pega muita gente com pouco, quase nada, e pouca gente com muito. Isso é desigualdade social. E, para terminar, fim do racismo, o fim da desigualdade social, e, é o que tem a ver com o retrato dessa página, e moradias dignas. E moradias dignas. certo? Vamos lá. Página 9. Vocês estão demorando muito, viu? Eu tenho uma boca, ela é cego do olho, ela já dá a mão, que é mais rápido do que vocês. são 8h20, tenho mais 10 minutos. Não, está aqui. Ó, vamos? É, realmente, a aula online está me atrasando mesmo. Vai, ó. Na página na página de número 9. Tem aqui um texto, está certo? Que está relacionado diretamente, está relacionado diretamente com o que a gente falou, que é a questão do racismo. Porque você falou, vocês viram, tem uns dias atrás, tinha um pintor aposentado, ele é negro, estava ele e o filho dele, assim, filmando. Ai, meu Deus, quebrou meu celular. Que coisa feia. Foi, tu, feia. quebrou meu celular. Caramba, valeu. Ó, qual o nome dela? Eu esqueci. Ai, lembra o nome dela, chama ela lá. Larissa, Larissa. É o que hoje, Larissa? Fígado. Ai, não, deixa o cara não. Fígado. Gosta de carne. E a carne mais cara hoje é o quê? Que bicho, carne de chá aqui, menina. Cara, de chá aqui, tá cara que só. Vamos lá. O que eu assim? Filé, meu amigo. Uma menina, a picanha, né? Ó, oi, oi, vou fazer uma pergunta aqui que você não precisa responder. Não responda, responda para si mesmo. Tipo assim, uma pergunta aqui muito séria. Você se acha, eu considero aqui ninguém racista, que racista é muito além. Eu acho preconceituoso. Ó, meu amor, oi, você se acha preconceituoso. O que é preconceituoso? É você ter um conceito, a palavra preconceito, sabe o que significa a palavra preconceito? A palavra preconceito, pré quer dizer o quê? Eu já falei isso para vocês. Antes. Conceito. Então, é você ter um conceito antes do conceito. Deu para entender? Ô, Jorge, como é complicado. O que significa a palavra preconceito? É ter um conceito antes de saber o conceito. Tipo assim, já aconteceu com vocês, ó, o que é preconceito? Ó, tem aqui um prato. Aí você, olha aquele prato e, é cá, quero não. Quero não. Uma comida. Quero não. Você já experimentou? Não. Então, veja só, isso é preconceito, é você achar que aquela comida, aquela comida não presta antes mesmo de comer. Vocês estão compreendendo o que significa preconceito? É você achar uma coisa, isso, é você achar uma coisa, você acha uma coisa, você deduz que é assim, sem saber como ela realmente é. Nesse exemplo, é esse prato. Eu acho que esse prato não presta, não vou gostar. Você já experimentou? tem gente querida assim? Não. Então, isso é preconceito, é você achar algo sem ter mesmo sem saber experimentar. Isso é preconceito, é você ter um conceito formado. Ah, e é diferente. Ó, uma coisa é você experimentar. Isso, Jorge, preconceito é isso, eu comer um prato, não gostar. E alguém assim, quer esse prato? Não. Você já experimentou? Já. Não gostei. Você já sabe o que é, você tem um conceito formado. Mas o que é o preconceito, meu amor? É você ter, entenda, é você ter um conceito, é você achar algo sem conhecer realmente. Por exemplo, vamos lá, o que aconteceu com vocês em sala de aula? Vocês aqui, que estão em casa, tem um coleguinha, novo na sala, aí você diz assim, isso daí é muito chato, nunca conversou com fulano, só entrou. Isso daí é muito, isso é muito, isso é muito chato, fulano, nunca falou com ele, eu acho que fulano é chato. Depois que conversa com... Achei ele bom, mas você vai dizer assim, já aconteceu. Eu achava você tão chato, mas nem conhecia. Isso é preconceito. Vê o que ele falou, eu achava você tão chato, então você achava, você criou um quê? Na sua mente? Não. Na sua mente você criou o quê? Oi? Não. Não. Você criou na mente dele, um preconceito. Uma suposição? Uma suposição. Então, você na sua mente criou o quê? Um preconceito, um conceito formático. Depois que você começou a conhecê-las, você percebeu que eram pessoas legais. Oi? É tipo isso, desde quando eu estou na tarde, tem várias... Uma menina não gosta de mim, é em simulação que eu não gostaria, acontece assim mesmo, mas aquela menina nem me conhece, já é só chato. Isso. 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 Isso é um preconceito. Está certo, Jorge? Preconceito e racismo tem partes que podem até se levar. Está certo? Pode até levar. Por exemplo, você encontrar na rua duas pessoas negras. Você encontra na rua, você está andando sozinho e encontra duas pessoas negras. Aí, ó, feito o que aconteceu com a sua... Você achar, por causa da pele delas, olha o racismo. Olha o racismo aí. Você achar, porque elas são negras, elas são o quê? Oi, criminosos. Isso é o preconceito. Aí, vê, aí vem duas pessoas negras que você... Eita, duas pessoas negras, vou ser assaltada agora. Aí, essas duas pessoas passam por você, nem olham para você aí. Aí vem dois boazinhos, um branco, um olhinho azul, bonitinho, vai assaltar. Deu para entender a questão do preconceito? Por quê? Nós achamos, associamos ao preconceito junto com o racismo aí. Novamente, o que é o preconceito? É eu formar uma coisa sem conhecer na minha mente, sem conhecer na minha mente. Isso. Então, vamos lá, vamos lá. A gente, ó, a gente vai parar logo por aqui. Peguem, por favor, a agenda de vocês. Agenda. A gente falou da questão dos negros no Brasil. Tá certo? o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, talma. Eu quero ver até onde vamos. Vamos lá. Não, não, não. Posso? Olha, gente, para casa. Páginas. Hoje são dez. Ó, páginas. Isso, história, casa. Páginas. É besteira, vai ser coisa pouca, porque então vou passar tanto história como geografia, tá ok? Vai ser pouco. É. Vai ser pouco. História, páginas. dez e onze. Ó, história, páginas, dez e onze. Tá certo? Geografia, depois a gente marca a geografia, tá certo? Ó, história, página, dez e onze. Manual do aluno. Manual do aluno, página dez e onze. Tá certo? Tá certo? João Pedro, Arthur, para de digitar. Ó, vamos lá, página dez e onze. O senhor ainda vai passar a tarefa de geografia, né? Vou passar ainda a tarefa de geografia. Mas já é pouquinha coisa, né? É, é, vai ser nunca mais. Página dez e onze. Manual do aluno, vai ser a minha cara, me caiu. Se ele me chorar, você pode me enganar. Se eu não chorasse, tá bom. E olha isso aqui embaixo, que eu deixei o braço. Vamos lá, não. Vamos lá, gente, ó. Lanche, certo? Manual do aluno, página dez e onze. Vai ter geografia e história hoje, viu? porque é um pouquinho demais. Mas já é oito e trinta, tio. Isso, lanche agora, beleza? Beleza, tio. Obrigada. Ó, tio, lá no começo do ano, o senhor falou que não queria colocar geografia e história junto. Oi? No começo do ano, o senhor falou que não queria colocar geografia e história junto. que não queria falar. O senhor falou